Nos fins do século XIX, toda esta zona que nós vemos era uma floresta arbustiva com muita madeira de azevinho que traduzido para inglês chama-se Hollywood. Hollywood, a capital da sétima arte, a capital dos sonhos. Em termos administrativos, Hollywood é um distrito de Los Angeles. Os distritos nos Estados Unidos equiparam-se às juntas de freguesia em Portugal. Embora uma junta de freguesia, Hollywood não tem poder administrativo. No entanto, tem um presidente nomeado apenas para efeitos protocolares. A indústria cinematográfica nos Estados Unidos produz cerca de 700 filmes por ano, emprega 2 milhões de trabalhadores e produz uma receita na ordem dos 15 mil milhões de dólares, mais ou menos igual a 8% do PIB português. Esta é a avenida Hollywood e em cada um dos lados está a famosa calçada dos famosos. Do lado direito uma e do outro lado, a calçada da fama tem cerca de 1500 metros. Na calçada da fama estão escritos nomes de individualidades que se destacaram no cinema, na televisão, no teatro, na realização de filmes, produtores, etc. Muita gente por aqui e não dá para nós termos uma ideia da grandeza destas duas calçadas. Vamos ver se encontramos alguns nomes conhecidos. que começam a me chamar o volume, abaixando aliás. João Travolta e centenas e centenas de outros atores, músicos que nós conhecemos do cinema. Aquele edifício ali em frente é o famoso teatro chinês, onde antes se faziam as cerimónias da entrega dos Oscars. Atualmente a cerimónia da entrega dos Oscars realiza-se ali naquele edifício à frente que se chama o Dolby Theater. Dolby Theater. O interior. A escadaria que os autores, ou melhor, os atores e convidados utilizam para se dirigirem ao teatro, à sala da cerimónia da entrega dos Oscars. A porta de entrada para a sala dos espetáculos, para a entrega dos Oscars. Hollywood, capital dos mitos e dos sonhos. Los Angeles, Estados Unidos.